Imagens cedidas pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Aparecida de Goiânia revelam cenas de flagrantes de carro com grande arsenal de aparelhagem de som e festas clandestinas na cidade em pleno esse momento difícil de pandemia em que muitas pessoas estão em isolamento social Hoje o problema não é só a poluição sonora que são promovidas nessas festas e ainda temos aquelas pessoas que não tem essa consciência que a aglomeração é o maior proliferador dessa doença De janeiro a 10 de agosto deste ano a Aparecida de Goiânia registrou mais de 3.100 denúncias de som automotivo 2.935 registros de som mecânico 436 notificações e 369 multas E os infratores sempre dão um jeitinho de burlar a lei Aqui em Aparecida de Goiânia, depois que os fiscais acabaram com as festinhas nas chácaras A modalidade agora é outra Moradores estão realizando festas em casa e ainda cobrando por ingresso Nós tivemos acesso a essa cópia desse auto de infração aqui em que o morador foi multado em 500 reais E as caixas de som foram apreendidas Com o aumento de infrações, a SEMA abriu um canal onde a população pode fazer uma denúncia com registro de fotos e o infrator recebe a notificação em casa Às vezes ele não vai ser notificado, não vai ser autuado naquele momento ali do ato Mas amanhã, no outro dia ou posteriormente, ele vai receber o auto E vai ter a consciência, porque as pessoas parecem que só tem a consciência quando dói no bolso Então essa que é a ideia O nosso órgão é o responsável por esse tipo de fiscalização Funciona 24 horas por dia Você presenciou, liga ou faça o registro e envie para a gente Em Goiânia, a situação não é diferente de Aparecida As denúncias de perturbação do sossego aumentaram muito desde o início da pandemia Em abril de 2019, foram 420 E abril de 2020, 1.553 Maio de 2019, 480 E 2020, 2.011 Junho de 2019, 485 E junho de 2020, 2.806 Julho de 2019, 597 E julho deste ano, 2.342 Para esse especialista em direito imobiliário Há casos que podem parar na justiça Existe previsão legal no artigo 42 da lei de contravenções penais Inclusive estabelecendo pena para quem praticar Realmente praticar ou não fazer cessar barulho intermitente Existe previsão legal na lei ambiental Na parte criminal da lei ambiental Que é quando extrapola um barulho muito alto E existe previsão legal para aquele ressarcimento civil Que é o que a gente chama de perdas e danos Se deixou de dormir Se passou uma noite em claro Ela pode buscar a justiça Para ter as apurações devidas E o ressarcimento por aquilo que sofreu Há ainda situações em que o perturbador Pode parar na prisão São os barulhos intermitentes Contínuos, todo fim de semana Mesmo depois de aplicação de multas Pelas agências ambientais competentes de cada localidade Isso pode gerar uma prisão daquele cidadão Obrigado 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 Obrigado.